Música 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 Vamos lá! ... Não, um vídeo. Não, um vídeo. Um vídeo para fazer o vídeo. Um vídeo para você. Vem aqui. Um vídeo para você. Um vídeo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí